Fala aí pessoal, tranquilo? Quem é vivo sempre aparece, aqui é o Wesley, trazendo mais um vídeo aí Uma gameplay comentada de Black Ops 2, novamente E acima de tudo é pra dar uma satisfação aí pra galera Pois eu fiquei um tempo sumido aí No mês de dezembro eu fiquei muito ocupado Também estava meio desanimado pra gravar algumas gameplays Mas tá aí, eu joguei bem pouco nesse mês de dezembro E vou ver se eu consigo mudar isso aí no mês de janeiro agora Eu agradeço muito aí o pessoal que continuou assim me dando apoio Eu achei até muito interessante aí que eu fiquei esse tempo fora aí Sem gravar gameplay, esse tempo fora no YouTube, digamos assim Eu achei bem legal porque alguns inscritos me procuraram, mandaram mensagem pra mim Tanto pelo YouTube como pelo Twitter ou pelo Facebook Perguntando se eu já tinha parado, o que que houve Sinal que a galera sentiu falta O canal não tá tão ruim assim É... É isso aí, eu tô procurando melhorar E eu agradeço muito aí a compreensão e o apoio que vocês têm me dado Quer dizer que, pelo menos, fiz aí alguns seguidores leais, pelo menos E o mais interessante de tudo Que até mesmo quando, esse tempo que eu fiquei sem postar vídeos no YouTube O meu canal continua crescendo Eu ganhei alguns inscritos aí Sejam bem-vindos ao canal E, acima de tudo, desculpa aí pelo tempo que já fiquei sem postar Tudo bem, mas em janeiro eu vou tentar reverter essa situação É que, realmente, eu tava andando muito ocupado E agora vou tentar gravar mais umas gameplays boas aí, como essa Essa gameplay aí foi uma gameplay boa que eu fiz É uma partida com os meus amigos aí do clã Eu acho que eu fiquei 36-11 É... Foi uma partida bem ruxada, como sempre Eu não sou de fazer partida camperando, né, meu estilo E... Eu tenho esse tipo de pensamento Eu prefiro fazer uma partida aí No qual eu vou morrer bastante, mas eu vou matar bastante Mas eu parto pra dentro dos inimigos aí, correndo e golou E... Eu sou contra o camperamento aí Eu não sei se eu tô morrendo aí Tô morrendo bastante, mas também tô matando bastante É... Eu acho que, sei lá, uma partida camperada, alguma coisa assim Estraga a gameplay, fica uma coisa feia É... Você ficar camperando pra pegar streaks e tal E até mesmo pra você aumentar a sua habilidade no jogo Acho que você tem que partir pra cima É um pensamento meu E... O inimigo tem D Espero que vocês concordem Se não concordarem, pelo menos respeitem a minha opinião É... Mas, pô... Eu vou ver se agora, a partir de janeiro aí eu faço mais umas gameplays novas Umas gameplays boas E... Prometo que eu não vou ficar tanto tempo sem postar gameplay Como eu fiquei nesse mês de dezembro Isso eu garanto Mesmo tendo... Continuando todo atarefado Mas... Prometo que eu vou tentar arrumar um tempo aí pra gravar umas gameplays também Assim como eu arrumo pra jogar Eu vou arrumar tempo pra gravar umas gameplays boas também É... Eu tô até vendo aí uns equipamentos novos aí Eu comprei um monitor novo E tô vendo um cabo novo aí também Que... Ainda deve melhorar um pouco Facilitar, digamos assim Pra... A captura dos... Das gameplays É... Não vou dizer que vai melhorar muito a imagem referente a isso aí não Que... Aí, vocês viram ali, ó Só interrompendo O feio, onde eu joguei o Carpec De onde caiu? Eu joguei lá de longe A Onubi, sei lá Onde caiu Eu não tô com... É... Com aquela paradinha de aqui Eu esqueci o nome Black Hatch Se tivesse com Black Hatch dava pra pegar De longe É... Mas voltando ao assunto É... Não dá muito pra melhorar tanto assim A qualidade da imagem Porque... Digamos que já tá no máximo já A qualidade da minha placa de captura Que é bem limitada Eu uso a placa de captura Easy Cap E muitos já consideram que eu faço um milagre com essa placa de captura Pra chegar nesse nível de imagem que tá aí É... A qualidade de ter que tá capturada eu acho muito boa Comparado até com as outras placas de capturas aí E... Não deve tanto assim as outras placas de captura não Esse vídeo por exemplo Eu... Já tô achando a qualidade boa demais assim... É... Perfeito tipo da televisão Eu não vou passar no Sony Vegas mas nem vou... Vou renderizar assim muito a imagem É... Com cor e tudo Eu tô achando as cores bem vivas As cores... Muito boa... Acho que se eu tentar melhorar a cor vai estragar Esse mapa já é bem colorido E eu só vou passar lá mesmo pra tirar as bordas pretas que ficam na captura É... É... Aí... Já saiu com o China... É... Responder nível... É... Uma partida muito boa... É... Mas aí... Quem sabe... Como eu falei... Eu tô aí com a Easy Care... E... Pô... As placas de captura boas mesmas... Fodascas do momento aí... Tão muito caras... Pô... 700 de conto... 700 de conto numa placa de captura... Sem condições com o orçamento que eu tenho... Eu reclamo com o pessoal... Não vou investir tanto assim... É... Mas... Eu procurei... Aoupar... A minha placa de captura... Ao máximo possível de qualidade... Igual eu falei... Eu já considero um milagre... E... Pô... Quem sabe... De repente eu consigo aí um... Patrocínio... Investimento... Algo assim... Eu não tô procurando parceria nenhuma... É... Eu gravo gameplays porque eu gosto de gravar... Porque eu gosto de jogar e gosto de gravar... E... Mas quem sabe... Se de repente eu não consigo algum patrocínio... Ou algo assim... Entendeu... Aí sim... Vai... Estimular ainda mais... A fazer um investimento... E também o... É lógico... Os seguidores que eu tô ganhando... Isso também incentiva... É um incentivo muito bom... Que... Você ganhando... Inscritos... São consequências do trabalho que você tá fazendo... Que o pessoal tá gostando... Tá curtindo aí... E... Aí com certeza... Quem sabe... Dá até pra fazer um investimento maior aí... Futuramente... É por isso mesmo... Eu... Agradeço aí muito a vocês... Que tem assistido meus vídeos aí... E... Agradeço também... Fiquei muito feliz... Por terem me procurado lá... Por ter me mandado as mensagens lá... É... Que não sabia... Por causa do meu sumiço... Isso aí foi bem legal também... Deu pra ver que... Pelo menos tem uma galera que curte aí... Meus vídeos aí... Não faço vídeos tão e vão assim... E... Peço desculpa realmente aí... Pela falta de tempo aí... Que tive... Nesse mês de dezembro... E como eu falei... Eu vou tentar em janeiro melhorar... E... Gravar umas games plays... Game plays variadas aí... Eu tô pra pegar três jogos novos em janeiro... Se tudo der certo aí... Querendo pegar o... Far Cry 3... E... Eu até já combinei com... Um amigo da live aí... Dá pra jogar um modo cooperativo que tem lá... E... Eu tô pensando em pegar talvez... Forza Horizon... O Hitman Absolution... Eu não sei... E... Ou até o Halo 4... Isso aí eu tô em dúvida aí... Entre alguns desses jogos... Mas o Far Cry é certo... Eu pegar mesmo agora em janeiro... Tudo dando certo aí... É... Esse mês de janeiro também vai ser meio apertado pra mim... Mas... Como eu prometi... Eu vou tentar... Vou tentar... Disponibilizar mais tempo pra poder gravar umas game plays aí... Com vocês... Ok? E se você... Alguém quiser jogar comigo aí... Quiser arrumar alguma coisa pro final de semana... Pode... É... É possível também... É só combinar aí... Quem quiser me adicionar também na... Na... Na live do Xbox 360... Meu link é esse aí mesmo... O mesmo nome do canal... Então Wesley Esteves... É... Apesar que o nome interno do canal tava Wesley Joelma... É... Que essa conta do YouTube é antiga... E... Na época eu fiz uma conta toda em parceria com a... Na época que era minha noiva... Hoje em dia é minha esposa... Aí acabou ficando... Um nome esquisito lá né... Com o canal gamer... Wesley Joelma... Mas é isso aí... É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se vocês gostaram aí... E... Puderem me perdoar por essa demora... Peço que dê um gostei... Se puderem favoritar... No mais é isso aí... Um abraço a todos... E até o próximo vídeo... Feliz ano novo galera... Fui! Só sei que... O link da vídeo... Deixa meu comentário... Se tem um ecc, dirigente... Que.. E também... Um... Deixa meu comentário... Cê Entraimlarda de... É... Há... Te subscribe... É... E aí... O que é isso?